Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida. Hoje, quinta-feira, 6 de julho, estamos na oração do meio-dia, na intercessão do meio-dia. Vivemos a semana da perfeição de Deus, o número 7. Hoje, penúltimo dia e a meia-noite, a sétima oração. Para que a perfeição do nosso Deus, ela venha alcançar a sua vida. Que Deus venha completar na sua vida o ciclo de vitória. O mover dele que traz a vitória, a resposta, o milagre. E vale lembrar, gente, que a oração é um exercício de fé. A oração mostra dependência daquele para a qual nós dirigimos a oração. Ela mostra a sua humildade, a sua dependência e, sobre todas as coisas, a sua fé. Quando você ora, você manifesta a sua fé. Você mostra humildade, dependência. E a mão de Deus, ela se move em favor daqueles que o buscam. Por isso, ele disse, é um dever orar sempre e nunca esmurecermos. E é o que nós vamos fazer nesta oração. E eu quero convidar a todos, se você ainda não está participando e deseja, faça o seu propósito da perfeição de Deus nos seus caminhos. É uma única oferta de sete reais. Que representa o número sete, a perfeição. E você vai apresentar dizendo, Senhor, eu te primicio com a minha oferta de perfeição. E que o Senhor traga na minha vida a tua perfeição. Isso é um ato de fé. Isso é um ato profético que nós estamos fazendo. Muitas pessoas já fizeram. Você pode fazer hoje e pode fazer na sexta-feira, dia sete. Sempre esse propósito, ele é feito do dia um ao sete. Então, temos hoje, temos sexta-feira até 11h59, para nós apresentarmos esse propósito a Deus. E eu tenho certeza absoluta, não vai lhe fazer falta alguma, porque não é nem questão do valor monetário, mas sim da sua fé aplicada nessa direção que Deus nos traz todos os meses. Do dia um ao sete, as subidas ao monte, orações e jejuns. E eu sei que isso move a mão de Deus. Nós temos mostrado testemunhos daquilo que Deus tem realizado na vida de milhares de pessoas. E eu sei que Deus vai fazer na sua. Eu quero, hoje, orar o Salmo 91 e pedir a Deus a sua proteção contra toda seta, contra todo laço maligno. E Deus, ele vai operar na sua vida. Quero te convidar também, você que está aqui pela primeira vez ou há poucos dias, a se inscrever no canal. Você não paga nada. Nós nunca falamos de religião e tampouco de denominação. Esse canal, ele é um canal livre. Ele não tem religião, não tem denominação. É apenas um canal de oração, de bênçãos, onde pregamos a palavra, oramos a Deus em nome de Jesus. E é isso que nos basta. A palavra e o poder de Deus operando através do nome de Jesus e o Espírito Santo te fortalecendo. Então, não se preocupe. É só você clicar em inscrever-se, sininho e todas. Não demora nada. Inscrever-se, sininho e todas. É só você clicar três vezes o botão aqui abaixo. Vai aparecer o sininho. Depois do inscrever-se e aí em todas. E aí, todas as vezes que a gente entrar aqui, o YouTube te avisa gratuitamente. E como eu tenho ensinado, quando você se inscreve, é como se você desse as mãos para mim espiritualmente. E eu lhe prometo, perante a sua vida e perante Deus, que eu vou te cobrir de oração. E Deus vai cobrir os seus caminhos e a sua vida de bênçãos, de proteção, de livramento. Deus vai limpar os seus caminhos da inveja, do olho grande e você será poderosamente abençoado pelo nosso Deus. Eu já tenho aqui o meu copo com água preparado. Deixa eu até tomar um pouquinho. Peço licença. Porque essas orações do monte, o vento, está pegando a garganta, mas vamos firme. Vale a pena qualquer esforço para ver a unção e o poder de Deus alcançando a sua vida. Se você não preparou, prepare o copo com água para esse momento de oração. Você pode colocar aí peças de roupa, fotografias, tudo que representa a sua luta, porque Deus vai tocar, vai abençoar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia, Senhor! Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a unção deste salmo, meu Pai, chegue neste momento, sobre essas vidas que oram comigo neste momento, meu Pai. Seja agora, ao meio-dia, seja em outro horário, esta oração, Pai, ela não tem prazo de validade. No momento em que esta pessoa ora comigo, essa unção se renova, e o teu poder opera, meu Pai. Senhor, toca da cabeça a planta dos pés, removendo, Senhor, todas as enfermidades, as dores, os sintomas, os distúrbios, tudo que essa pessoa vinha sentindo, meu Pai, fisicamente, espiritualmente, essa angústia, essa tristeza, essa amargura, esse peso, meu Pai, seja repreendido, seja desfeito pelo poder do teu Espírito, meu Pai. Meu Deus, repreenda as brigas, os vícios. Senhor, toma a frente dos caminhos. Senhor, ordena e envia os teus anjos, a tua unção, meu Pai, à frente desta negociação. Senhor, abre portas, traga, Senhor, as pessoas certas no caminho desta mulher, no caminho deste homem. Senhor, abençoe os negócios, abençoe as negociações, a venda, meu Pai, desse terreno, dessa terra, desse móvel, meu Pai, Senhor, que se concretize esta negociação, que as amarras espirituais sejam desfeitas, as brigas, a separação, os vícios, meu Deus, a cabeça virada do marido, da esposa, do filho, da filha, os pensamentos malignos, meu Pai, infernais, infernais, sejam dissipados, tira, meu Pai, a agressividade, tira esse nervosismo, meu Pai, tira, Senhor, esse desprezo, a frieza, tira desse relacionamento, aquilo que traz infelicidade, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda maldição, inveja, olho grande, brigas, toda inveja, seta, em nome do Senhor Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, meu Deus, eu estendo a minha mão, e eu profetizo sobre essas vidas, receba a vitória, receba o milagre, receba o poder desse Deus, sobre a sua vida, e sobre todos os seus caminhos, e que estas águas, meu Pai, se tornem agora ungidas, consagradas, pelo poder do Espírito Santo, e quando esta pessoa beber desta água, ela beba da vitória, da unção, do poder, e ela seja respondida, abençoada, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, a bem, e graças a Deus, vamos beber juntos da água, gente, lave a sua mão, com um pouco da água, o rosto, cabeça, toca nas partes do seu corpo, no local da dor, da ferida, e a unção de Deus, ela está sobre você, eu creio de todo o coração, a meia noite, a última oração, direto do monte, e eu creio que um mover poderoso de Deus, toca a sua vida, compartilha, por favor, essa oração, com todos que você ama, com todas as pessoas que você deseja ver, o bem de Deus, na vida delas, se você puder pegar o link, que você recebeu no WhatsApp, e postar, no seu status do WhatsApp, ou do Instagram, do Facebook, compartilhar, com o máximo de pessoas, você pode ter certeza, que da parte, do nosso Deus, você será abençoado, e essa luz, que você está enviando, através da oração, essa luz volta, para você, multiplicadamente, deixe o seu like, o gostei, para que o YouTube, também possa indicar, essa oração, dentro da plataforma, para outras pessoas, é uma maneira, de nós evangelizarmos, tá bom gente, eu aguardo vocês, lá do monte, para a última oração, estamos consagrando, as nossas mãos, para que nesse domingo, quando nós, impusermos as mãos, sobre a sua cabeça, você receba, um milagre, vamos estar juntos, a linha parecida de Goiânia, nesse propósito especial, Deus abençoe, e até meia noite, no monte.